A gente só deu certo até agora O que eu tô seguindo combinado Quando você fala tudo certo Se eu abro a boca tô errado Mas de hoje em diante eu vou mudar É importante você saber Que agora eu só vou entregar Tudo aquilo que eu recebi de você De você Se assim você não me querer Se o nosso lance acabar De amor sei que não vou morrer Passa o tempo eu vou superar Se assim você não me querer Se o nosso lance acabar Basta a gente se entregar Pra vida As coisas do amor Se entregue a vida As coisas do amor Tudo faz sentido quando a gente se entrega por inteiro Pro amor Pro amor Se assim você não me querer Se o nosso lance acabar De amor De amor sei que não vou morrer Passa o meu amor Passa o tempo eu vou superar 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 Basta a gente se entregar Se entrega pra vida, pras coisas do amor, do amor Se entrega a vida, as coisas do amor, do amor Se entrega a vida, as coisas do amor, do amor Se entrega a vida, se entregue pro amor, do amor Tudo faz sentido quando a gente se entrega por inteiro Pro amor